Oi, eu sou a Ramona Flowers. Disseram que era pra eu falar com vocês. É o meu primeiro dia. Você é a dublê da Ramona Flowers. E o seu nome também é Ramona Flowers? Uhum. Aquela é a Ramona Flowers dublê ou é a Ramona Flowers personagem? Eu até sou uma pessoa ativa, mas eu nunca tinha pensado em ser dublê. No fim das contas, eu sou muito boa. Ramona! Hã? Quando você acabar aí em cima, eu tenho outra coisinha pra você. Beleza! Ótimo! Eu preciso muito que você passe lá no meu hotel pra dar remédio pro meu cachorrinho. Tá numa bolsinha azul na bancada. Você acha que pode ser o começo de uma nova carreira? Na real, eu só topei esse trampo porque a segurança percebeu que eu não tava trabalhando no filme e eu precisava de uma desculpa pra estar no set e me aproximar um pouco do Todd pra descobrir se ele usou o portal vegano pra sequestrar o cara com quem eu saí uma vez. O quê?